Salvador É fevereiro Aqui tem perto o ano inteiro Já vá por chora O meu amor não vai embora Vejo estampado no seu rosto e no olhar A morena entra na moda Dei que o Samba vai rolar Eu tenho amor pra dar Eu tenho amor pra dar Amor com o Samba vai rolar Amor pra dar Amor com o Samba vai rolar Salvador Você está aqui tão linda Meu amor Você está tão bonita É fevereiro Aqui tem pés do ano inteiro Já vá puxou Ora O meu amor não vai embora Vejo estampado no seu rosto e no olhar A morena entra na roda Vê que o samba vai rolar Se eu tenho amor pra dar Eu tenho amor pra dar A morena entra na roda Eu tenho amor pra dar A morena entra na roda Eu tenho amor pra dar Amor com o samba vai rolar Amor pra dar Eu tenho amor pra dar Amor pro samba vai rolar, amor pra dar Eu tenho amor pra dar, eu tenho amor pra dar Meu amor Amor pro samba vai dar Vem morena, vem sambar Meu amor, vem a sambar Meu amor, vem a sambar Meu amor, vem a sambar